Fortes como nunca? Ah, agora preparado, o assunto é bom. Robinson Harpinderer, o carpinteiro da nossa boa saúde, com dicas importantes, justamente para você ficar mais saudável, mais feliz. Agora vamos falar sobre... Pô, um assunto que todo mundo gosta, né? O que todo mundo gosta, Vinícius? Chocolate e sexo, não nessa ordem. A gente vai falar como o exercício físico pode melhorar o desempenho sexual. Então a pergunta... Essa é a minha função aqui. Vamos lá. Robinson, por favor, me diga, você como um profissional da saúde, um personal trainer, me diga aí, meu querido, a minha condição física pode atuar como um benefício da minha relação sexual? Bom, olha só. Primeira coisa para a pessoa melhorar no sexo é sair do sedentarismo. Tem que sair do sedentarismo. Por que sair do sedentarismo? Se o metabolismo está mais lento, você vai ter preguiça no trabalho, né? Se você tem preguiça de ir no trabalho, de você ir na padaria comprar um pãozinho andando, imagina a hora do sexo. Aí chega em casa, toma um banhinho e bum! É bom de cama, né? Deita e dorme. Então, o exercício físico, ele auxilia muito no desempenho sexual. Por que que ele auxilia? Para você fazer exercício físico, você não precisa ir para uma academia, gastar uma grana. Você vai lá e faz uma caminhada de 30 minutos. Todo dia, já vai melhorar bem o desempenho sexual. Vai melhorar o seu condicionamento físico como um todo e na atividade sexual, que envolve notadamente uma atividade física, né? No homem é fácil a gente perceber isso, porque o batimento cardíaco, a melhor circulação, vai automaticamente melhorar a circulação até em tensão de ereção, né? Que depende de uma boa circulação sanguínea, depende de tudo isso. Mas e na mulher? O que que acontece na mulher? Tem algum desempenho hormonal que melhore a partir da atividade física e que isso tenha reflexo na atividade sexual? Ah, tem. Melhorando a circulação da mulher também, os hormônios já vão todos melhorar, tá? Ah, tá. E tem o neurotransmissor, que é o mesmo, a serotonina, que é o hormônio da alegria. Quando o cérebro associa a serotonina, ele é um neurotransmissor. Então, ele já liga a mensagem rapidamente para todas as partes do corpo. Então, vai melhorar o quê? O libido, tá? Então, você vai pensar, vai a ação mais rápida, tá? Você vai sentir o cheiro, você vai só de associar, imaginando o sexo, pronto, vai melhorar tudo. Porque os neurônios vão agir mais rápido. É que nessa hora a gente tem que tomar cuidado que a gente pode fazer, a gente pode despertar o tarado que existe no amigo em casa, na amiga de casa. Ele já vai cutucar agora a esposa, né? Mas é importante mesmo a gente dizer, em termos de circulação, o que pode acontecer? Se é em contrário, quando você não faz exercícios físicos regularmente, o que acontece no amigo, na amiga, que eles ficam brocuchus e tal? Olha só, a verdade é o seguinte, se não tem sangue circulando direito, aí faz vasoconstrição, o vaso fica mais fechado. Vaso, a veia, né? Veia, as artérias, vai menos sangue, com isso menos oxigênio. Aí não funciona bem. Nada funciona bem, nem pensar, nem raciocinar. É, inclusive o exercício, ele age como um viagra natural, né? Várias pesquisas têm mostrado isso agora. Na parede interna do vaso, do endotélio, tem óxido nítrico. Quando você turbula o sangue acelerando no trabalho aeróbico, o que acontece? O vaso dilata, manda mais sangue para o garoto e tudo funciona bem. Quando você falou garoto, você está falando naturalmente, a gente está falando de ereção, estamos falando nessa hora, pode falar do pênis, né? O que é uma coisa bacana, porque a gente está falando realmente com um profissional de saúde, que tem dados científicos para dizer isso que ele está dizendo, sobre a melhoria até da qualidade erétil do caboclo, quando ele está lá com a mulher dele. É, tem pesquisas que mostram hoje que senhores de idade que andam de bicicleta, tem o costume desde, de muito tempo, andar de bicicleta, não andar de carro, jardineiro que trabalha no trabalho braçal, eles têm uma vida sexual mais ativa do que aqueles que são sedentários. Isso para fazer uma comparação realmente daquele que é por excelência um sedentário e por excelência um que não é sedentário. Isso. E aí você está usando esse tipo de exemplo. E também o exercício físico vai melhorar o quê? Se você melhora o seu trabalho de força, resistência, você vai ter mais resistência e força para suportar também um trabalho cardiovascular de uma frequência cardíaca mais alta durante o ato sexual. Tá? Então, se você está preparado para o seu coração ter um estímulo maior, você evita vários problemas, como, por exemplo, tem pessoas que tomam lá o Viagra, mas não estão condicionados a chegar a uma frequência cardíaca mais alta. Já é um caso sério. Então, se você prepara o seu condicionamento cardiovascular, você consegue prolongar o seu tempo suportando uma frequência cardíaca mais alta. Porque quando a gente está lá no momento, realmente fica... Fica ofegante. Fica ofegante e tudo mais. E para que você esteja melhor preparado, precisa ter um trabalho mesmo cotidiano, trabalho diário. E nada melhor do que um Viagra natural do seu próprio organismo, né? Então, vale a pena você fazer exercício, porque isso vai te... vai levar a vida a ser melhor, vai sorrir mais, vai ficar mais feliz, vai fazer... Melhorar autoestima. Vai melhorar autoestima. Melhorar autoestima, você vai ficar mais feliz ali na hora da sedução, vai conquistar mais fácil e tudo funciona bem. Tá certo, então. Robson Carpinteiro, o carpinteiro da nossa boa saúde, dando dicas hoje. Lembrando a você que às vezes as pessoas dividem o sexo da vida normal, dividem o sexo da vida, da atividade física, ainda não é nada disso. Está tudo junto. O que interessa é a gente ser feliz. É importante é tratar também, sim, para a namorada o dia todo bem, tá, né? Não chegar só na hora, que daí nada vai funcionar legal. Não adianta estar com o coração bom, estar com tudo bem, porque se você não tratou bem o coraçãozinho dela, ela não vai se entregar a você, meu caro. Foi boa essa? E não esqueça, né? Sempre usar camisinha. Ah, sim. A gente está falando disso. A gente está falando aqui para as pessoas que são monogâmicas, mas também para aquelas que têm uma vida sexual ativa com vários parceiros e que não usam sempre a camisinha, porque isso também é dica de saúde. É, hoje está falando muito que as crianças, os jovens, estão entrando na vida sexual cedo, estão contaminando, né? E também as pessoas da terceira idade, que estão aumentando o tempo, né? A melhor qualidade de vida da terceira idade, as viagens, os passeios, não pode esquecer, tá? Então, quer dizer, aqueles velhinhos, tudo que vão viajar assim... Ah, esses velhinhos que jogam vôlei, praticam esporte, vão competir? Ah, meu pai. Acabou a competição, meu amigo. É só alegria. Então, camisinha, não se esqueçam. Valeu, obrigado. Valeu mesmo. Valeu. Valeu.